Música Galera, a gente já vai começar o vídeo dando um aviso bem, bem forte, bem rápido pra vocês, que é o seguinte Esse daqui é um vídeo de Free Fire, a gente nunca falou de Free Fire antes da Central A gente não joga Free Fire, a gente não conhece por dentro total o game do Free Fire Mas a gente conhece uma coisa que é o tema desse vídeo sobre Free Fire Que é sobre práticas mal caráter de empresas, esses negócios malditos que eles ficam enxotando na gente Exatamente isso que a gente vai falar Então a gente pode não saber tudo sobre Free Fire, mas a gente sabe exatamente sobre esse assunto de hoje Que é essas práticas horrorosas que eles estão enxotando na gente Cara, isso daqui é um absurdo, né cara? É um absurdo o que tá acontecendo Galera, quem falou que vocês é online da Central? Hoje eu tô aqui com o White e a gente tem mais uma história, mais uma polêmica, mais uma história que dá raiva Sobre a questão de microtransação que tá rolando por aí Cara, que raiva né White? Que raiva cara Cara, eu fico impressionado com essa questão de microtransação de loot box Mas tem umas empresas, cara, que extrapolam, é muito anticonsumidor, velho E a gente vai explicar pra vocês tudo agora Vamos lá, vamos começar já que esse vídeo vai longe Muito bem galera, já vamos também dar outro aviso Que esse vídeo aqui a gente tá falando justamente por causa que a gente viu esse tópico, né Vindo pelo canal Play Hard A gente viu o vídeo do Bruno, do canal Play Hard Ele fez um vídeo, né, da qual ele gastou um total de 600 reais Para conseguir uma skin no Free Fire E, cara, só o fato de você ter que gastar 600 contos numa skin Pra mim já é um absurdo Mas essa história tem tantas ramificações que a gente precisa explicar pra você O que que tá acontecendo pra, sabe, não começar a vir choro Então, vamos lá Free Fire, game mobile, totalmente gratuito, beleza? Ele que é uma cópia de Battlegrounds E, como vocês sabem, né, a nossa postura em relação à microtransação A gente é bem, né, duro quanto a isso A gente não apoia a microtransação Mas a gente também entende que Quando o seu jogo é gratuito A gente não pode reclamar de skin, né, de conteúdo pago Porque afinal a empresa tem que se manter de algum meio, né Isso é óbvio, cara Não vou criticar os caras simplesmente por terem uma loja online no game gratuito Game gratuito, eles precisam ganhar dinheiro de alguma maneira A questão é como você consegue esse dinheiro Existem N motivos, N caminhos pra você conseguir ganhar dinheiro dentro de uma plataforma Dentro de um jogo De uma maneira que você consiga fazer isso de maneira justa E sem explorar o consumidor E é justamente isso que não está acontecendo no Free Fire Bem, então como vocês sabem no Free Fire tem uma loja de skins Tem a loja do Fire Pass Tem a loja de N itens dentro do game Só que agora, né, também eles adicionaram O sistema de roleta Que é a sorte royale Que é basicamente um sistema que você vai ter uma roleta, né Com vários itens Que nada mais é que uma loot box, né Outra loot box que também está chegando aí E nela você pode ganhar vários itens Mas esses itens estão relacionados a um sistema de crafting É um sistema de crafting, é um sistema de construção Que é, por exemplo Você quer, por exemplo, a skin do dragão Beleza? A skin do dragão, pra você pegar ela Você tem que ter, por exemplo Três projetos, tá? Três itens Projeto da skin E sete pedras de evolução Ou seja, você tem que juntar um total de sete pedras na roleta Mais três projetos da skin na roleta E aí juntando todos esses itens Você libera a skin pra você Até aí Na ideia É uma coisa Beleza Porque assim, eles podem lá Liberar uma loot box de graça, né É o mesmo esquema de droga e cocaína que rola, né Eles dão a primeira de graça pro cara provar O cara curte e depois vai correndo atrás e pegar mais É a mesma coisa que rola aqui na questão de microtransação Eles dão, sei lá, uma caixinha Você vai lá e testa Ai meu Deus, eu ganhei aqui a pedra da evolução Só faltam seis Aí a pessoa vai lá Gasta dinheiro com diamante pra caralho Põe um monte de diamante no jogo E compra um monte de rodadas na roleta Pra tentar ganhar os itens Mas é aí, meu amigo Que fica a pegadinha É aí que esconde a prática de consumidor Que é a questão do drop, né É a taxa com que caem os itens Os caras conseguiram fazer uma maneira Que você nunca vai conseguir pegar o item que você precisa É bizarro, né, White? Tipo, eles modificaram a roleta, né, cara? Sim, até nessa questão aí do vídeo que a gente viu Do Bruno, né É Bruno o nome dele, né? Sim É, ele consegue muito mais projetos do que pedras E no caso, pra pegar as skins Precisa sempre mais pedras do que projetos Então o Free Fire, né A empresa colocou já uma taxa de projetos maior Pra você nunca conseguir É, ficar acabando os seus projetos Então você sempre vai ter projeto a mais Fazendo com que você tenha vontade de comprar mais Pra conseguir as pedras, certo? Certo E, cara, a loot box já é um problema Porque é um cassino, né Você não sabe o que vai dropar A taxa é uma bosta E ainda você tem que craftar Tipo, se a skin viesse na caixa, pelo menos Mas não Você tem que conseguir 6, 7, 8, 9 itens Pra craftar o item que tu quer, velho Mano, é simplesmente insano isso E até um exemplo desse vídeo Ele teve que comprar mais cristais Pra conseguir pegar, complementar o que ele precisava Então, galera Galera, 600 reais uma skin gasta Pra pegar nesse sistema de roleta Isso é uma prática totalmente anti-consumidor É, até vejo muita gente, né Lá, eu comentando aqui Ah, mas 600 reais não é nada Porque eu já vi uma skin de 5 mil reais no Dota Já vi uma skin de 10 mil no CSGO Galera Não é o CS que está vendendo isso Não é a Valve que está vendendo essa skin por 10 mil Não é a Valve que está vendendo no Dota lá também A skin por 5 mil É um mercado que tem na Steam Onde as pessoas comercializam itens entre elas Então se eu pegar um item e botar na Steam por 10 mil Dane-se, sou eu que estou vendendo Não é a Steam que está fazendo isso, entendeu Então não tem nada a ver isso aqui Isso aqui é uma empresa Que tem o jogo Que colocou isso dentro do jogo Pra você gastar 600 reais uma skin, entendeu Aí que está o problema E não só 600 reais Você pode ter que gastar mais ainda, né O Bruno gastou um total de 600 reais Só pra conseguir os itens necessários Pra essa skin Mas pode ser que você não consiga com 600 Quanto você precisa colocar mais dinheiro ainda Pra rodar mais vezes E talvez pegar essa skin Talvez você nunca pegue essa skin Independente da quantidade de diamantes Que você coloque no seu Free Fire Você nunca pega essa skin Porque você fica dependendo de sorte na loot box De sorte na roleta Pra conseguir pegar um certo número de itens Pra conseguir craftar a sua skin Então, isso daqui é um absurdo Porque como se não bastasse a Garena Que é a empresa dona do Free Fire A Garena está metendo esses preços Nessas roletas E criar esse sistema que Tipo, você precisa de 7 pedras E 3 projetos E tipo, na roleta tem 3 projetos E apenas 1 pedra Você vai ter que rodar isso infinitas vezes Pra conseguir os itens E eles não disponibilizam o drop Eles não disponibilizam o drop rate dos itens Em outras palavras Não tem nenhum lugar Mostrando qual a probabilidade Quais são as chances De você conseguir determinados itens Ou seja Você nunca vai saber Quando que você vai conseguir pegar essa skin Você pode gastar literalmente Todo o dinheiro que você quiser E você pode nunca ganhar essa skin Tem noção de como isso é um absurdo? Como isso é fora da realidade? Não Isso daqui está em um nível Que eu nunca vi Isso daqui é muita cara de pau Isso é uma prática muito cara de pau Sério Isso daqui é simplesmente ridículo O que está acontecendo aqui Porque é o que eu falei O seu game é gratuito Você tem que ganhar dinheiro de alguma forma E eu consigo entender Eu consigo compreender Mas seja honesto Você não está trabalhando de graça Mas mano Põe essa skin por 600 conto Mas não me mete ela numa roleta infinita Que eu vou ter que depender de sorte Para ganhar isso Porque isso é muito escroto Isso é muito escroto A galera já estava falando Que essa skin já estava disponível antes Por 1500 diamantes Na primeira vez que ela apareceu na loja Agora eles foram lá Mudaram umas cores Adicionaram uns efeitinhos E tacaram na roleta Você gasta mais de 600 conto Para pegar ela Ou seja Ridículo Ridículo É muito simples Põe por um valor fixo E acabou mano Se o cara quiser O cara vai gastar dinheiro E é problema dele Só que não faz uma prática Tão anti-consumidor Desse nível Inclusive num jogo Que está ficando pay to win Porque como o próprio Bruno falou Tem skins de armas Que estão modificando Atributos Das armas do Free Fire Ou seja Se você tiver uma arma Com uma skin Que é melhor que a outra Você vai ter um benefício Acima Que é melhor Que os outros jogadores Ou seja Ele ainda enxota Um pay to win Por meio de loot boxes No jogo cara Isso é muito escroto É patético É muito babaca Tá ligado Isso pra mim Destrói um game Tá ligado Ainda mais a comunidade De Free Fire Que é tão grande Free Fire É um puta de um hit mobile E os caras vão lá E metem isso A Garena não precisa disso A Garena é uma empresa Enorme Tá ligado Eles tem Arena of Valor Que é aquela cópia De League of Legends mobile Eles tem O Free Fire Que é uma cópia De Battlegrounds Eles ainda tem Outros games disponíveis No PC Então assim Eles não precisam Desses centavinhos Sabe Assim Grotescos Que eles estão Querendo meter Na nossa Vocês não precisam Disso Vocês já são Bilionário Para com essa porra Mano Mete a skin Pelo valor que você quiser Mas não me mete Na loot box Porque aí Você não tem Você não dá Para o seu consumidor O mínimo de base Para ele saber Se ele vai ganhar Se ele vai ganhar Se ele vai ganhar Esse skin Ou não Ainda mais No mundo Que hoje em dia Essas práticas De loot boxes Estão sendo banidas Por exemplo Lá na Bélgica Na Bélgica Já foi banido Loot box Havaí Estado americano Também já está Banindo isso Vocês fica de olho Vocês fica de olho Suas empresas Com essas práticas Mal caráter Que já já Vocês vão Tudo ser banidos Eu quero saber Como vocês vão Ganhar dinheiro E até recentemente No Apex Legends Eu acho que tem A taxa do drop Da loot box Para a galera Que compra Exatamente Tem lá que Lendária é 7% Rara é 90% Épica é 30% Então tem a porcentagem Ali A pessoa vai ver Ah beleza É 7% para pegar Então eu não vou comprar Porque a porcentagem é pouca Então está dando opção Para a pessoa ali Pelo menos saber O que vai vir Então a cada 30 caixas Que você abrir Vai vir um item lendário Então o cara ver Se vale a pena Para ele ou não Entendeu Se não for assim Pelo menos tem que Deixar ali a porcentagem Correta Que vai dropar E outra A gente A vida inteira Aqui na central Vocês podem procurar Vídeo de 2 3 anos atrás Vai ter vídeo Da gente falando De loot box Que a gente é Totalmente contra A gente não recomenda Que você compre loot box Em nenhum jogo Nenhum jogo Nunca Jamais E vai ser sempre assim Não importa o jogo Que venha A gente vai sempre Ter essa posição Loot box Não vale a pena comprar Porque você não sabe Que vai vir É literalmente Apostar num cassino Mano Quer gastar dinheiro assim Mano Vai pra Vegas Gasta dinheiro lá no cassino Você toma um drink maravilhoso E dorme num hotel Mas não fica gastando Cassino de jogo mobile Pra pegar a skinzinha Galera É complicado Então assim Práticas abusivas O game parece ser legal A comunidade parece ser legal Mas cara Não dá pra apoiar Esse tipo de prática Não dá pra apoiar Esse tipo de prática E galera Abre o olho Não fica Dando dinheiro assim Porque você tá gastando Seu dinheiro à toa Você tá dando Muito mais dinheiro Do que eles precisam Muito mais dinheiro Do que o item Por exemplo Merece Porque essa skin Não vale 600 Conta Tá ligado Podia custar muito mais Então galera Abre o olho Fica aí ciente E não caia Nessas práticas Anticonsumidoras Fica de olho E reclama Sim A gente reclamou Do Anthem Eles abaixaram O preço em metade Do valor Nas skins do Anthem Então A gente reclamar A gente tem voz Sim O povo tem voz Sim Então bota pra fora Reclama Boicota Põe no Twitter Faça o que quiser Mas não aceitem Calados Essas práticas Cara de pau Anticonsumidor Que fazem com a gente Beleza? Quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Dessa palhaçada Deixe sua opinião Nos comentários Quero saber O que vocês estão pensando E também galera Não se esqueça De checar O vídeo Do Bruno Lá no canal PlayHard Beleza? Vídeo postado recentemente Checa lá o canal dele O cara é massa Pra caralho Beleza? Galera se inscreve Aqui na central Clica no sino De notificações Assim você não perde Nossos próximos vídeos Beleza? E muito obrigado Pela sua atenção Aqui quem falou com vocês Foi o Lion White Muito obrigado E até mais